Com o curso, cara, eu tive assim, foi a mais que eu esperava, eu tava até com certo medo, eu admito, por ser um curso online e tudo mais, porque geralmente as coisas tem que ser mais na prática, mas não, cara, a injeção eletrônica hoje se tornou muito mais fácil, depois do treinamento, hoje é muito mais fácil fazer um diagnóstico, onde eu tinha medo, hoje eu tenho uma certeza, e vamos dizer assim, na nossa área existe muito trocador de peças, hoje eu posso me considerar uma pessoa que sei fazer sem trocar uma peça, sei achar o defeito sem ter que trocar uma peça, às vezes sem necessidade, fazendo o meu cliente gastar, fazendo o meu cliente perder a confiança em mim, hoje eu consigo passar muito mais confiança no meu diagnóstico, eu aprendi mesmo e tô aí, sou a prova viva, que nem diz o outro.